A pressão por demandas sociais que foram acumuladas em 21 anos de ditadura e que foram despejadas sobre o governo Sardem, logo naquele começo, foi um período extremamente difícil, mas foi também um período de aprendizado. E a lição principal, para mim, foi apenas uma confirmação. Sem democracia não tem jeito.